De volta agora com aquele momento que a gente adora, né? Adoro, minha gente. Já diz meu pai, eu montou ele pra falar de mim, eu sozinha pra falar do mundo, não vou falar. Vamos falar, né? Aqui hoje a gente tem a presença da maravilhosa Deise Ponciane, que tá aqui pra gente fofocar, né? Isso, Deise. Isso mesmo, minha gente. Muito obrigada por essa oportunidade, estou amando. E eu sei que você já trouxe polêmica aqui pra gente, que dá pano pra manga. Isso. Será mesmo? Conta aí o que foi que aconteceu com o Juju. Então, o Juju Salimene, né? Abriu aquela famosa caixinha de perguntas no Instagram. Sempre dá polêmica. Sempre dá. E mandaram uma pergunta pra ela. Juju, se eu tô num relacionamento e o meu parceiro, ele vai lá e curte foto das mulheres. Você acha que isso é correto? Ela já foi logo respondendo, ela foi, assim, hablou mesmo, né? No ditado da internet e disse assim, olha, tá comigo, não tem que tá curtindo foto, não. Não é pra curtir nem foto de biquíni e nem foto de nenhuma mulher. É, exceto se fizer parte do seu ciclo, entendeu? Ó, vamos ver aí, porque tem vídeo. Vamos ver como foi que ela falou. Gente, eu vou dar a minha opinião, tá? Hoje em dia, o maior canal de relacionamento, de encontros, de se conhecer, é a internet e é o Instagram. Por isso, eu acho que uma curtida em foto quer, sim, dizer alguma coisa e tem, sim, segundas intenções, tá? Se a mulher não é amiga do casal, não faz parte do convívio de vocês ou não é alguém que ele trabalhe, enfim. Se não tiver uma razão, uma razão pro cara curtir a foto, desculpa, não faz sentido pra mim, entendeu? Então, eu não acho normal, tem quem ache, né? São pessoas extremamente evoluídas, não é o meu caso, não aceito nem de biquíni e nem de nenhuma outra forma. Na minha opinião, homem comprometido, não tem que curtir, não tem que comentar, não tem que se relacionar com outras mulheres que não sejam amigas dele. Gente, eu vou dar a minha opinião. Eu acho, assim, que depende, sabe? Mas eu vou dar a minha opinião. Depende da foto, depende como ela colocou aí, né? Depende como é. Eu acho que vai muito da confiança do casal também. E também tem outra coisa, né, que é justamente, na internet, isso foi, deu pano pra manga, né? Muita gente apoiando ela, dizendo que realmente concorda, mas aí é conversa, é diálogo. Cada casal sabe da relação, né? Então, eu saio curtindo todo mundo. Eu saio curtindo, eu vejo a foto, eu saio curtindo, eu acho bonita, eu saio curtindo, e assim, mas não tem. Depende da maldade da pessoa. É, da intenção da pessoa. Você sabe com quem você tá se relacionando. Pois é. Você sabe, se deixa, se deixa o nome, gente, porque ninguém deixa nada. Ninguém manda em ninguém, né? É, é verdade. Você se permite ou não. E aí, falando agora também de casal, a Cegonha chegou lá na família da Viih Tube e do Eliezer, e tem nome já? Tem, agora foi um mal entendido, porque ela não queria divulgar o nome agora, viu? Eita, eu falei pra você. Não queria, porque domingo passado teve o Chá Revelação e descobriu o sexo do bebê, e é uma menina. Só que ela queria fazer um momento especial. Mas aí, nesse boom da internet, a filha dela nem nasceu e já tem quase um milhão de seguidores no Instagram. Só que era Baby LTube, né? Baby LTube. Só que ela foi mudar o user do Instagram e revelou o nome sem querer. Vamos ver o vídeo dela? Tem vídeo. Vamos lá. O nome dela é... Vou contar agora, calma aí. O nome dela é Lua. E a gente escolheu esse nome, primeiro porque a gente criou um nome forte, a gente criou um nome diferente, a gente criou um nome curtinho. Lua significa iluminada, corpo celeste também, mas a palavra iluminada representou muito pra mim e pro Elie. Porque é isso que eu quero que a minha filha seja e transmita pras pessoas luz. E isso, o nome dela vai ser Lua. E aí, básico, né? Tranquilo, curtinho. Eu gosto desse que é um curtinho e tem um significado. E a força do nome, né? Só que aí ela queria um momento especial e acabou. É, pena que foi desse jeito. Foi desse jeito, né? E agora vamos falar sobre Luísa Sunza, né? Que ela expõe aí um motivo, né? Todo mundo, quando se fala em relacionamento e fala em Luísa, todo mundo já vira todo o olhar pra ela. E aí, ela não consegue mais se relacionar, ela disse por muito tempo, mas ela queria. Ela queria, né? Inclusive, há uns dias ela tava postando que queria namorar, voltou a se seguir com o Whindersson Nunes. E aí foi um babado, né? Foi um babado. Já começa a dizer... Tem aí um flashback. É, só que ontem ela postou nas redes sociais que queria namorar, mas não consegue passar 24 horas com a pessoa na cola. Acontece, né? Porque é difícil, né? Como é que a pessoa quer namorar e não aguentou outra? Não aguentou, né? Ela tá numa fase assim, acho que se descobrindo ainda, depois desses relacionamentos. E eu não sei se você também tem essa visão, mas tudo que envolve Luísa sempre tem bastante polêmica. As pessoas polemizam muito, né? Tudo que ela fala parece que vira uma fogueira, né? Não abraza não, é uma fogueira. Pois é. Deixa ela se encontrar e tá tudo certo. Daqui a pouco ela consegue aturar. É. E aí, falando em relacionamento também, teve aí... Sim, no início do mês. A gente já tinha anunciado aqui o fim, né? Do casamento. Do casamento da Isa. E aí, qual foi o motivo? Então, Isa, ela é muito discreta com relação à vida pessoal, mas ela falou, né? Ontem em uma entrevista, em um podcast, que o motivo do fim da relação foi justamente os desencontros da vida. Ela disse que os anos que passou casado com o Sérgio, né? Que eram casados desde dezembro de 2018, teria sido os melhores anos da vida dela. Era muito amor, mas os desencontros da vida levou a isso. Teve gente que confundiu o álbum dela, que acabou de ser lançado, e fala muito sobre decepção, sobre emoções. Muita gente pensando que era pra ele, né? Só que já tava pronto antes dessa separação ser anunciada, mas sempre as pessoas gostam de... Eu acho que tem também um pouquinho do que você vive ali quando você vai escolhendo, né, Daisy? É, e ela fala, assim, que não pretende se pronunciar mais sobre o assunto, porque ela é uma pessoa pública, mas Sérgio já não é tão público. E ela disse que o que tinha pra falar, falou, né? Então, a gente deseja sorte pra essa nova fase dos dois. E aí, tem também, ela se declarou demissexual. Então, assim, ela se declarou, a Giovanna Elbeck também falou recentemente sobre isso. E é bem bacana que as pessoas entendam o que é ser demi, né? Na verdade, é quando você só consegue se relacionar, se tem afeto. Isso. Inclusive, me declaro também. É complicado, né? Fácil não, assim. Com certeza. Porque você tem que ter toda uma construção. Parece que hoje é todo mundo muito rápido. Muito rápido. E aí, quem é demi não, ele precisa de um tempo, precisa conhecer, precisa estar junto, precisa do carinho. Conhecer a essência do outro, né? É justamente isso que é um dos maiores desafios, assim, aproveitando que a Juju falou que as redes sociais hoje é uma grande rede de relacionamento. Então, pra pessoa que é demissexual, justamente conhecer além das redes. Pois é, Elisbril, muito obrigada. Foi ótimo receber você aqui. Eu que agradeço. As redes sociais já tá aí na tela, mas passa pro pessoal te seguir. Arroba Deise Ponciano, me segue por lá. Também sou da Rede B, né? Faço reportagem por lá. Então, pode me seguir, me acompanhar que a gente atualiza de tudo. Foi ótimo o nosso papo. Amanhã a gente tá de volta aqui. Te espero. Tem babadinhos famosos também, mas tem muito mais. Combinado, um cheiro, uma ótima quarta-feira pra você, abençoada, Deise. Foi ótimo o nosso papo. Muito obrigada. A gente continua aqui fofocando nos bastidores. Vamos sim. Tchau. Tchau.